Eu vou te contar como você vai conseguir êxito nos relacionamentos e na construção de soluções nesse mundo caótico, complexo e altamente demandante. Vem aqui comigo conhecer o Método CAC. É um método para líderes obterem resultados reais com as pessoas de uma forma rápida. Quais as principais características em nosso contexto que nos levam a buscar uma nova abordagem nas relações de trabalho? Primeiro, nós estamos lidando com novos problemas complexos. Nós temos novos tipos de clientes, de parceiros. Um novo senso de urgência nessas pessoas em conseguir resultados nas interações que eles têm com a gente. Estamos vivendo o paradoxo da complexidade e da ajuda rápida. Um mundo cada vez mais elaborado, desafios cada vez maiores e a gente precisa gerar valor rapidamente. E foi por isso que eu desenvolvi o Método CAC. Criatividade, adaptabilidade e comprometimento. Este método vai te dizer que atitude você tem que tomar com seus clientes, equipe, com sua liderança, com seus pares. Como você vai responder a sua primeira reunião com qualquer que seja o seu stakeholder. O método também vai te ajudar a aceitar que inicialmente você pode não saber o que fazer. E o Método presume que você está comprometido em ser útil e que traz muita curiosidade honesta. Uma vontade de descobrir o que realmente está na mente do seu cliente. O CAC está estruturado em três passos. O primeiro deles é uma nova forma de manter relacionamento pessoal com o cliente. Uma das características é que até um tempo atrás a gente foi recomendado e a gente tinha a impressão de que a gente tinha que manter uma distância profissional das pessoas. A gente não podia gerar ali um relacionamento mais próximo. E o CAC fala justamente de você avançar o nível. Então a gente pode chamar aqui de ter um relacionamento no nível 2. E o que significa esse relacionamento no nível 2? É um relacionamento mais pessoal, confiável e aberto. Ser confiável e próximo para que o seu cliente tenha conforto em pedir ajuda. Pensa na seguinte situação. Você, na sua vida pessoal, você está precisando de alguma ajuda. Seja na área da saúde, seja em achar uma solução para alguma questão da sua família. Para quem você vai pedir ajuda? Quem você vai ouvir? Geralmente aquelas pessoas que você tem proximidade e que você tem confiança. E aí o interessante dessa proximidade, dessa relação mais pessoal, é que ela não é uma relação necessariamente de intimidade no sentido de amizade. Então eu não estou dizendo aqui ou sugerindo que você chegue no trabalho amanhã e conte todas as mazelas da sua vida, que você leve todos os seus assuntos pessoais. Não é isso. É você ter uma relação mais pessoal que vai conduzir não só a você descobrir o que realmente passa na cabeça do cliente, mas também a descobrir se você pode ajudá-lo no papel tradicional de especialista. Vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. Quando a gente pensa numa ajuda que a gente vai buscar de alguém profissional, o que a gente quer garantir? Que aquela pessoa vai ter uma boa escuta, vai entender o nosso caso especificamente, não vai chegar já com uma receita de bolo pronto e fala, olha, faz isso, que tanto faz se a conversa for comigo ou se for com o João. É uma pessoa que vai ter o cuidado. Então ela vai ter um relacionamento mais próximo no sentido de gerar essa proximidade e ter uma atenção e uma escuta maior. No papel, ali a questão de você decidir ou entender a partir dessa escuta, se você vai atuar num papel de especialista. O que o especialista faz? Ele faz o diagnóstico de um problema e ele dá uma solução. E muitas vezes, quando a gente está atuando no nível 1 lá de relacionamento, que é o relacionamento profissional com maior distância, a gente já quer, o mais rápido possível, entender qual é a demanda, qual é o pedido do cliente e entregar logo uma solução, uma resposta para aquele problema. É tirar da frente. Aqui você vai primeiro, o seu primeiro passo, ali na sua primeira reunião, é garantir que você está curioso e que você tem uma humildade em entender o que está na cabeça do seu cliente. E aí a gente já vem aqui e faz um gancho para o segundo passo, que é uma nova atitude de curiosidade, adaptabilidade e comprometimento. Ou seja, primeiro você tem que ter uma humildade frente à complexidade dos problemas. A gente tem que saber, aqui no nosso íntimo, que por mais que a gente tenha quilometragem, que você já seja um líder há muito tempo, os problemas atualmente, eles estão diferentes, eles estão mais complexos, eles se apresentam com outras características. Então a gente primeiro vai escutar com humildade. Deixa eu ver se eu consegui pegar, captar bem, qual é a complexidade do problema que essa pessoa está me apresentando. O segundo passo é a humildade no relacionamento com o cliente. Então entender que você está lá para ajudar a fazer as coisas funcionarem. E não para assumir o problema, então como eu tinha falado, pega a demanda, resolve logo essa demanda, acaba com o problema e pronto, vai embora. Não, o foco é no cliente e na situação e não nas suas necessidades de se vender ou de mostrar suas habilidades, mostrar seus melhores insights. O compromisso é em ajudar o seu cliente e a situação. E para isso você tem que ser genuinamente curioso. E o terceiro passo do CAC é um novo papel para o líder. É um papel que a gente chama do sounding board ou caixa de ressonância. No CAC, o propósito primário do líder é habilitar o cliente a descobrir e encontrar significado no que realmente está preocupando, o que realmente está na cabeça do seu cliente. Esse é o ponto mais importante. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente com demandas, com situações, mas elas estão em uma camada superficial da questão. Elas acham que tomar aquele remédio ali para o sintoma ou resolver de uma forma paliativa o problema vai ser a solução e a gente sabe que não é. Mas para que a gente não seja aquele especialista que fez um diagnóstico, deu uma solução rápida, mas é uma solução que depois não gera engajamento, a gente precisa ajudar a pessoa, nós como líderes, a entender qual é o problema. Ou seja, o líder, ele torna-se um soundboard e ajuda nas primeiras interações e perguntas a deixar bem claro para o cliente ou para o seu stakeholder o que está acontecendo e o que está de fato preocupando esse cliente. Vamos pensar assim num líder que chegue para você, que pode ser uma liderança de RH, e fala assim, nossa, eu preciso rodar aqui uma pesquisa de engajamento. Eu estou com muito problema de engajamento na minha equipe e tudo mais. Você, como uma líder de RH, você pode olhar aquilo e falar assim, tá bom, diagnóstico, o meu cliente está me pedindo uma pesquisa de engajamento. Solução, vou aplicar a pesquisa de engajamento, próximo, next, tira esse problema da frente, faz a pesquisa que ele pediu, depois você mostra o resultado e vê no que dá. Isso aí é um papel antigo, é o que a gente quer evoluir. Então a gente quer trazer o método CAC, que é da curiosidade, da adaptabilidade e do comprometimento para que você, neste momento que a pessoa te pediu uma pesquisa de engajamento, você vai parar e fazer várias perguntas possíveis ali. Por que esse tema de engajamento te preocupa? A pessoa já vai ter que, opa, fazer uma reflexão maior, uma reflexão mais profunda para te responder isso. Ah, pode preocupar porque eu não estou vendo as pessoas se comprometerem com o trabalho, a gente tem um monte de coisa para fazer, os pratinhos estão todos caindo, ninguém está disposto a dar mais do que é esperado para a gente atingir o objetivo. E por que para você é importante atingir o objetivo nesse tempo que você tem? Então você começa a fazer várias perguntas a partir dali para a pessoa, o soundboard que a gente fala é você deixar a pessoa pensar alto conforme ela vai respondendo as suas perguntas, que são perguntas curiosas, que são perguntas genuínas, ela também vai pensando, opa, peraí, meu problema pode não ser de engajamento, meu problema pode ser de um excesso de trabalho, uma falta de priorização e as pessoas realmente não dão conta de fazer aquilo. Não é porque elas não querem ou porque elas não estão engajadas, é porque a carga está muito maior do que as pessoas conseguem efetivamente fazer. Então a gente pode ir fazendo perguntas sobre por que a pessoa se preocupa com aquele tema, o que ele entende como engajamento, a gente já pode tirar mais uma série de informações daí, fazer a pessoa refletir o que ela entende como engajamento, por que aquilo está preocupando, por que ele é um tema de preocupação para essa pessoa, o que ele espera ter de resultado depois de uma pesquisa de engajamento, o que seria idealmente um time engajado. Olha a diferença de pegar, anotar um pedido e trazer uma solução e fazer várias perguntas de forma genuína e curiosa para você expandir a perspectiva e aí você atuar como um sounding board para o seu cliente, para que ele entenda que é possível fazer várias outras leituras e muitas vezes, que é o que a gente está buscando aqui no CAC, é como que eu atuo no mundo complexo e dou respostas, ajudas mais rápidas. Muitas vezes, nessa conversa, nessa abordagem com o método CAC, a pessoa sai de lá com outro olhar, é o que a gente fala do reframe, ela reenquadrou a situação, ela sai de lá com uma solução muito mais simples, que às vezes depende só de uma atitude dela, de uma nova abordagem com o time. Você não saiu de lá gerando mais uma demanda de trabalho, mobilizando mais uma série de pessoas que não vão se engajar numa pesquisa, porque o problema delas não é falta de engajamento, o problema delas é excesso de trabalho e aí você está fazendo uma pesquisa e dando mais atividade para essas pessoas fazerem, aí você vai querer fazer grupo focal. Então, aqui a ideia é para, né? Curiosidade, adaptabilidade na sua abordagem para você ir fazendo as perguntas que podem ser feitas naquela situação e comprometimento em ter uma ajuda rápida. E, eventualmente, você vai entender que você passará a atuar como especialista. Não, realmente, eu fiz aqui uma série de perguntas e a solução, a melhor solução que a gente pode encontrar aqui é fazer a pesquisa de engajamento, perfeitamente. Não tem nada de errado você chegar a essa conclusão, mas você explorou muito mais a situação, você ajudou a pessoa a pensar alto, né? Que é uma dificuldade, às vezes, da liderança. Quando a gente fala que a liderança é solitária, é porque, às vezes, ela não tem com quem trocar uma ideia um pouco mais profunda, se abrir ali com alguém. E é por isso que o relacionamento nível 2, que não é o da amizade, mas é o da confiança, ele é importante para que esse método aconteça. Então, o método CAC te ajudará a ser uma liderança mais autêntica e genuína e poupará muita solução e direcionamentos vazios, que não engajam, valorizando a identificação real do problema e necessidade do seu stakeholder por trás de toda uma cortina de fumaça. Na próxima reunião com alguém, aplique essas habilidades, aplique o método CAC e me conta como foi o direcionamento das ações a partir da abordagem com este método.